Você tem se preparado para a aposentadoria? Uma pesquisa revela que 8 em cada 10 brasileiros não estão se preparando. A maioria das pessoas alega que não sobra dinheiro no orçamento. Parar de trabalhar e poder aproveitar a vida é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas você já começou a planejar a sua aposentadoria? A Jennifer, de 23 anos, acredita que ainda é cedo para pensar no assunto. Acho que para o futuro talvez eu comece a pensar, juntar dinheiro, fazer alguma economia, mas no momento infelizmente não. E não é só ela que pensa assim. Uma pesquisa aponta que 8 em cada 10 brasileiros não estão se preparando para a aposentadoria. São quase 104 milhões de pessoas acima dos 18 anos que ainda não fizeram planos para esta fase da vida. Quase metade dos entrevistados alega que ainda não planeja a aposentadoria porque não sobra dinheiro no orçamento. 22% estão desempregados. Outros 19% já começaram a guardar dinheiro com esse objetivo, mas não conseguiram continuar. E 15% dos entrevistados disseram ter outras prioridades, como finalizar os estudos ou comprar a casa própria. Ainda segundo a pesquisa, entre aqueles que se preparam para se aposentar, os meios mais comuns são aplicação em poupança, previdência pública e privada. A média do valor reservado é de R$ 371. Quanto mais cedo a pessoa planejar a sua previdência, quanto mais jovem ela fizer isso, o esforço que ela terá que fazer durante a sua vida de produção, a sua vida de trabalho, vai ser menor.